Olá, nesse vídeo vou ensinar 9 acordes em uma aula. Nesse vídeo é perfeito para você que está iniciando ou é intermediário e quer uma visão diferente de como treinar os acordes, como formar os acordes, como memorizar os acordes básicos, tá ok? E também serve muito para quem tem problema na limpeza do som. Toca o acorde, mas sente e escuta que eles não estão muito legais, aí você está fazendo o mesmo formato, mas o acorde sai sujo do mesmo jeito. Então é perfeito, eu vou dar umas dicas bem legais sobre como limpar o som também. Nesse vídeo também eu vou mostrar exercícios para você praticar durante 5 minutos por dia, digamos que em 2, 3 semanas você já vai ter matado todos esses 9 acordes de uma forma bem legal, bem tranquila, 5 minutinhos na sua prática diária vai resolver o seu problema com esses acordes, tá? Então, nesse vídeo, todos os diagramas que você vai estar acompanhando aí ao lado aqui na tela, eu disponibilizei no meu site, vai estar o link na descrição aqui embaixo do vídeo do YouTube e daí você pode ir lá ver os diagramas, colar no Word, imprimir e também os exercícios, tá? Os exercícios que eu passar vai estar todo lá descrito no meu blog, tá ok? O meu site é aroldorribeiro.com.br Eu vou deixar o link aqui na descrição embaixo direitinho, é só clicar lá e você vai ser direcionado diretamente para o site, não tem nada, está lá direto, é gratuito, não tem nenhuma cobrança nisso daí, tá ok? Então, uma aula grátis aqui para você melhorar nos seus acordes e, lógico, curta, inscreva-se no canal, comente se você tiver alguma dúvida, se puder solucionar em outro vídeo, eu faço um vídeo para solucionar essas dúvidas. Então, vamos lá, sem mais enrolação, direto para os acordes. Bom, vou começar aqui com os acordes, tá? São 9 acordes em uma aula e mais exercícios. Fica atento no final do vídeo que eu vou mostrar como você deve treinar isso daí. A aula é um pouquinho extensa porque são 9 acordes, tá? Então, se você é um iniciante, se você está no intermediário, às vezes eu vou falar alguns detalhes que talvez você saiba, mas acompanhe até o final do vídeo porque o exercício que eu vou passar, ele é bem legal que vai te ajudar a você escutar a diferença dos acordes, tá? Não adianta só saber fazer o formato dos acordes, mas sim escutar eles, tá? E tentar limpar o som deles com os detalhes que eu vou te passar aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que lembrar das cordas graves do violão. Essas vão ser as nossas referências para decorar os acordes, tá? Então, você sabe que a sexta corda é a corda Mi, o Mizão, mais famoso como Mizão. Você sabe que a corda Lá, a quinta corda é a corda Lá. E você também deve saber que a quarta corda é a corda Ré, tá? Tem que lembrar sempre do nome das cordas, isso vai te ajudar muito na hora de lembrar dos acordes. Então, vamos lá. Três modelos de Mi. Vão sair tudo derivados da mesma posição. Então, vamos sair aqui do Mi maior. O Mi maior, ele chama assim porque todo acorde tem o primeiro nome dele, Mi maior ou Mi menor, Mi com sétima, porque é a nota mais grave que dá o nome dele. O sufixo dele acontece nas notas mais agudas aqui, as diferenciações das notas mais agudas. Numa aula de harmonia, quando você começar a estudar harmonia mais a fundo, a teoria musical, daí você entende o que está acontecendo aqui. Mas se você é iniciante ou está numa fase intermediária e não está estudando harmonia, faz o acorde e escute a diferença entre eles, que isso já é mais do que suficiente. Depois, quando você tiver tempo e paciência, vai se aprofundar numa aula de teoria para entender o que está acontecendo. É legal saber o que está acontecendo também, mas dá para tocar sem entender muito. Só decore o nome deles e o som deles, isso que importa nesse momento. Então, o Mi é a nota mais grave e o que acontece para baixo da nota Mi mais grave é o que vai dar o sufixo do acorde. Então, se eu chamar de Mi maior, ele está acontecendo uma digitação aqui. Eu estou apertando uma certa digitação. Mi menor vai ser outra digitação, mas sempre saindo do Misão aqui. Então, vai ser três acordes saindo do Misão. Está ok? Com o baixo no Misão. Então, Mi maior você vai fazer assim. Dedo 2 na segunda casa da quinta corda, dedo 3 na segunda casa da quarta corda e dedo 1 na primeira casa da terceira corda aqui. Está ok? Então, deixe sempre o dedo bem curvado. Se estiver caindo, às vezes o cotovelo lá atrás ajuda a levantar os seus dedos, o seu polegar abaixa um pouquinho aqui. porque todas as cordas têm que estar soando. Você confere. Então, todos os acordes de Mi vão ser nas seis cordas aqui, partindo do Mi mais grave para as cordas de baixo, para o mais agudo. Então, esse é o acorde de Mi maior. Ele tem esse som brilhante. Agora, para transformar para Mi menor, que é um outro acorde, mas percebe, é Mi. Então, o Misão está aqui. E o sufixo dele vai ser uma mudança da quinta corda aqui para baixo. Olha só que fácil. Mi maior é aqui. Você aprendeu agora. Mi menor é só tirar o dedo 1 da terceira corda. E ele tem esse som aqui. Mais escuro. Mi maior é mais claro. Mais brilhante. E o acorde menor é mais escuro. Está ok? Então, você tem dois acordes na mesma posição. Agora, vamos para o terceiro acorde praticamente com a mesma posição. É um Mi maior com sétima. Olha só o jeito que eu estou falando. Mi maior com sétima. Então, se é um Mi maior, o Mi maior você já sabe. Agora, a sétima é só você tirar o dedo aqui. A nota que vai estar soando nova no acorde é esse Ré solto aqui. A quarta corda solta. Cuidado só para não abafar a corda porque daí você não vai estar fazendo uma sétima aí. Então, o Mi maior com sétima é só transformar o Mi maior tirando um dedo. Olha só. Os acordes com sétima, maiores com sétima, eles têm uma característica brilhante com uma leve tensão que é dada pela sétima. Ele é um acorde de preparação. Geralmente, é um acorde de preparação para outro acorde. Então, você está indicando uma mudança. O som dele indica uma mudança, que vem uma mudança. Então, Mi maior. Mi menor, tirei o dedo um. E Mi maior com sétima. Voltei o dedo um e tirei o dedo três. E tudo tocando do Mi para baixo. Então, esses são os três acordes de Mi. Agora, vamos para os três acordes de Lá. Lembra? O baixo do acorde está aqui. Então, eu não toco a corda um Mi. Agora, eu estou indo para os acordes de Lá. Então, Lá maior, Lá menor e Lá maior com sétima. O Lá maior está aqui. Esse formato eu uso essa digitação. Se você faz com essa, não tem problema. Só treinar com essa posição que vai facilitar você memorizar os outros dois acordes rapidamente. Então, o Lá maior, a gente vem aqui com o dedo dois na quarta corda, segunda casa. Dedo três na terceira casa, segunda corda. E dedo quatro, segunda casa da segunda corda. Então, você toca. Se é Lá maior, você vem aqui, da corda Lá para baixo e toca. Se você fizer assim, o seu Lá sai sujo. Então, uma forma de limpar o som é o quê? Você tem uma boa formação aqui e você tocar as notas da quinta corda para baixo. Agora, eu vou transformar para Lá menor. Eu vou mudar apenas uma nota aqui. Eu vou tirar o dedo quatro e colocar o dedo um na primeira casa da corda dois. Então, sua mão que já está na posição, já conquistou a posição de Lá maior. Para fazer o Lá menor é só mudar um dedo. Não precisa fazer outra forma de mão. Então, Lá menor é mais escuro. Todo acorde menor é mais escuro. O som é mais escuro. Então, agora eu vou transformar para Lá maior com sétima. Eu tiro o dedo três aqui e vou substituir aqui para deixar a terceira corda solta, Sol, suando e coloco o dedo três aqui na segunda casa da segunda corda. Então, você vai lá, faz o Lá maior, escuta, Lá menor, escuta, sente que é mais escuro e o Lá maior com sétima. Você vai lá, tudo na mesma posição, então fica fácil de formar. Tudo saindo da quinta corda para baixo. Então, esses são os três acordes de Lá. Agora, mais três acordes. Os acordes saindo da corda Ré. Olha só que legal. Eu fiz saindo da corda Mi, saindo da corda Lá e agora saindo da corda Ré. Então, vai ser o acorde de Ré maior. O acorde de Ré maior está aqui. Dedo 1 na casa 2 da terceira corda, dedo 3 na casa 3 da segunda corda e dedo 2 na segunda casa da primeira corda. Essa daqui é a formação mais tradicional. Você vem aqui, Ré, o acorde de Ré é o que manda no acorde, no primeiro nome dele, Ré maior, é para baixo aqui. Então, Ré maior, Ré maior. Daí, para transformar para Ré menor, esse daqui envolve mais movimentação de dedo. Então, presta bastante atenção. Aqui, o dedo 2 vai substituir o dedo 1 aqui em cima. O dedo 3 continua no mesmo lugar. E o dedo 1 vai aqui para a primeira casa da primeira corda. O Ré está aqui. Mudei embaixo dele. Ré menor. Agora, som mais escuro. E agora vamos para o Ré maior com sétima. Lembra? Maior. Então, o som vai ser brilhante com uma leve tensão. Então, aqui, eu continuo com o dedo 2 na segunda corda, subi o dedo 1 para a primeira casa da segunda corda e aqui, eu vim aqui com o dedo 3 na primeira corda, segunda casa. Ré maior com sétima. Ok? Então, nove acordes em uma aula. São nove acordes que são três posições praticamente, três notas graves. Mi, Lá e Ré. Acorde de Mi, Lá e Ré. E seus derivados. Então, Mi maior, Mi menor e Mi com sétima, saindo do Misão. Acorde saindo da corda Lá. Lá maior, perdão. Lá menor e Lá com sétima. E acordes saindo aqui do baixo da corda Ré. Ré maior, Ré menor e Ré com sétima. Toda vez que você vê um acorde de Ré, um de Lá e um de Mi, não importa se seja maior, menor ou com sétima, você já vai saber porque já vai ter treinado. Bom, vamos lá nos exercícios. Esse exercício é bom você fazer um de cada vez e depois, numa segunda, terceira semana de prática, se você praticar cinco minutos por dia, você vai conseguir estar realizando eles numa fluência melhor, tá? Sem precisar pensar muito. No início você precisa pensar um pouco para mudar os acordes, depois você vai ver que umas duas, três semanas treinando, todos os dias vai conseguir realizar. Cinco minutinhos só, tá? Então, o exercício vai ser Mi maior, Mi menor e Mi com sétima. Só que a gente vai colocar um tempo, uma contagem, para dar tempo de você tocar, sentir o som deles, e dar tempo de você esperar e mudar os acordes e conseguir realizar tranquilamente, tá? Pensa sempre no som e na tranquilidade na hora de treinar. É isso que faz você ficar bom. Então, ó, o exercício vai ser assim. Quatro vezes no Mi maior. Um, dois, três, quatro. Conta quatro tempos iguais para descansar. Um, dois, três, quatro. Mudou para Mi menor, toca quatro vezes. Um, dois, três, quatro. Descansou. Quatro tempos em silêncio. Um, dois, três, quatro. E mudou para Lá maior com sétima. E toca mais quatro vezes. Um, dois, três, quatro. E descansou e voltou para o Mi maior. Mais quatro tempos. Agora eu vou realizar o exercício como você deve realizar. Eu estava falando como ele vai funcionar. Mas, para a gente realizar, a gente tem que manter o tempo constante. As contagens de quatro tempos constantes. Então, ó... Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tá ok? Então, por que eu dei esse tempo em silêncio? Porque geralmente os iniciantes vão precisar de um tempo para pensar como colocar o dedo Daí, respeite esse tempo para você conseguir tocar o um O acorde já esteja formado, o próximo um com o acorde formado, tá ok? Então, o exercício é esse, você faz em mi Daí faz o mesmo exercício em lá várias vezes Então, vamos fazer o exercício em lá Com os três acordes de lá Um, dois, três, quatro 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 3, 4 1, 2, 3, 4 e agora vou fazer o exercício de ré da mesma maneira esse daqui talvez você precisa baixar um pouquinho a velocidade porque tem mais mudanças de dedos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 menor 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 maior com sétima 3, 4 1, 2, 3, 4 tá ok? então depois você pode juntar todos eles e voltar fazer um ciclo aqui com eles tá ok? então é isso daí se você gostou curta aí inscreva-se se tiver alguma dúvida mande lá pra gente pro meu canal deixe um comentário e vai lá no meu site pega a folha dos exercícios copie e cole no Word lá não sei ou fique veja no site ou copie a mão não importa treine treine bastante 5 minutinhos por dia 10 minutos no máximo de 2 a 3 semanas esses 9 acordes já vão estar nos seus dedos e na sua cabeça e daí você pode partir pra próxima então é isso daí valeu até o próximo vídeo e aí e aí tchau 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 tchau